Música Eu quero que vocês se juntem e façam um mutirão para a gente fazer uma boa faxina Limpando divisória, mesa, pé de cadeira, entendeu? Importa, ok? Ambiente limpo, trabalho bem feito Luciene é a responsável por orientar cerca de 30 profissionais sobre a limpeza em uma empresa pública Por receber menos de dois salários mínimos por mês, ela tem direito ao abono salarial do PIS Um dinheiro que sempre vem em boa hora Esse ano eu paguei dívida, uma dívida que eu tinha e queria sair dela e fui lá e paguei Mas eles compram uma coisa até para mim ou para os meus filhos que a gente queria e não podia entrar no orçamento E quando ele vem a gente já procura usar ele, entendeu? Por exemplo, um som, um fogão, alguma coisa, sempre ele vem Tem direito ao abono salarial? Quem tem carteira assinada está cadastrado no PIS ou no PASEP há pelo menos 5 anos Trabalhou no mínimo 30 dias no ano base do cálculo e recebeu em média até dois salários mínimos por mês Os dados do trabalhador também devem estar atualizados na Relação Anual de Informações Sociais A RAIS, um documento que é de responsabilidade da empresa Quem está na iniciativa privada é cadastrado no PIS e recebe o abono salarial pela Caixa Econômica Federal Já o servidor público tem o PASEP e recebe pelo Banco do Brasil O valor do abono vai de 80 a 954 reais O cálculo é feito de acordo com o número de meses trabalhados Pouco mais de 24 milhões e meio de trabalhadores Tem direito a 18 bilhões de reais de abono salarial relativo a 2017 Os pagamentos começaram a ser feitos em julho deste ano E vão até junho do ano que vem E atenção, quem não sacou o abono de 2016 tem mais uma chance Esses trabalhadores terão nova chance para poder resgatar esse valor Que pode chegar até o valor de um salário mínimo, 954 reais Nós temos aí aproximadamente 1,9 milhões de trabalhadores O que representa 1,4 bilhões de reais em recursos disponíveis para esses trabalhadores Poderem fazer o saque até o final de dezembro O trabalhador deve ficar atento se o dinheiro foi depositado automaticamente Caso contrário, pode sacar o PIS nas casas lotéricas ou na Caixa Econômica Já servidores públicos devem procurar o Banco do Brasil Se você for pensado a um trabalhador que ganha salário mínimo e recebe mais um abono Na realidade ele estaria recebendo aí um 14º salário Então, de alguma forma, com certeza é um reforço na renda desse trabalhador E o trabalhador pode aproveitar o recurso para colocar a vida em dia ou fazer uma compra Sempre quando eles estão devendo, estão pagando juros Estão comprometendo renda futura Então, a recomendação é pagar essas dívidas Porque senão ele vai comprometer a renda futura Então, não é muito melhor Agora, aqueles que têm o dinheiro na mão acham que têm que consumir O comportamento adequado é ter um planejamento financeiro As pessoas sentem dificuldade porque elas são compulsivas para consumir Elas não conseguem ver Se elas não fazem um planejamento financeiro Elas não sabem se pode utilizar aquele recurso O abono salarial de 2017, a Luciene já recebeu Agora não vê a hora de chegar o ano que vem A pessoa já passa o ano, então a gente trabalhando, certo? Que tem o seu salário Tem o seu 13º, mais um bônus desse Quem é que não quer? A pessoa vai trabalhar com mais vontade E vai ficar torcendo, pensando em passar logo para vir o outro Daqui a pouco você leva 10 águas lá para a TV, para voltar E eu já estou funcionando